Olá pessoal do canal Retrospectiva! Tudo bem com você? Eu sou o apresentador Josimar Lima e eu quero agradecer de coração aos meus inscritos que assistem aos meus vídeos. E você que provavelmente não é inscrito no meu canal, até porque a maioria são pessoas que não se inscreveram ainda. Não perca seu tempo, se inscreva porque todos os sábados aqui nós trazemos novidades sobre o mundo dos automóveis. É o canal sem dúvida mais diversificado do YouTube. Eu conto aí com você e é claro, conto com todos já no seu like. No final do vídeo pode deixar o seu comentário super à vontade. E vamos falar da grande novidade aí da Lagonda, a Oterrain Concept. Não é só mais um SUV, é mais do que isso. E você vai conferir, porque apontam ele como um grande carro SUV de luxo. Mas ele tem muitas coisas do futuro e o futuro já parece ser bem presente. Em 2022, o espetacular Lagonda Concept dará origem a modelo de produção em séries. Na Lagonda, a marca foi comprada pela Aston Martin em 1943. Antecipa-se o futuro elétrico autônomo e irresistível. Há dez anos, no Salão de Automóvel de Genebra, a Lagonda apresentou um protótipo de um SUV que fez correr muita tinta. Sobretudo pela imagem muito impactante que não deixou ninguém indiferente. Curiosamente, num regresso anunciado aos pavilhões do Mediatismo Sertami Suíço. Este ano, a exclusiva marca britânica voltou a fazer estragos com a apresentação do Oterrain Concept, se é bem assim se diz. Um dos mais belos concepts de 2019 e dessa vez para produzir. Segundo a marca que integra o portfólio da Aston Martin, teremos de esperar mais dois anos para ver a versão de produção em série do Oterrain Concept. O moderno SUV de hiperluxo, com tração elétrica, motores instalados nos dois eixos, permitem um aproveitamento ótimo das cotas habitáveis e soluções versatilidade engenhosas no interior. Os bancos dianteiros giram 180 graus para facilitar entradas e saída do cockpit ou permitir criar um espaço de convívio. Segundo a Lagonda, o futuro SUV contará com comandos gestuais para sistema multimídia de algumas funções do automóvel e sistema de chave flutuante. Que levita sobre o console central e funcionará também como assistente pessoal do condutor. O design é claramente inspirado no mundo da náutica. Percorra, desfrute dessas imagens maravilhosas desse supercarro Lagonda Concept, o carro 2022 do futuro para o presente. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti